Esse indiciamento vem a partir de uma investigação que começou como um desdobramento da Operação Lava Jato lá em 2018, mas o relatório final desse inquérito só foi enviado ao Supremo Tribunal Federal em agosto. E o ministro, o relator, é o ministro Edson Fachin. Os senadores Eduardo Braga, Renan Calheiros e o ex-senador Romero Juca estão sendo indiciados, então, por terem, supostamente, por terem cobrado ali propina para poder favorecer esses interesses do grupo farmacêutico Hipermarcas no Senado. O indiciamento, como você explicava, Camila, ele é justamente, ele acontece quando o delegado conclui e vê que há indícios ali de crime e que associa ali os possíveis delitos a uma pessoa ou até mesmo a um grupo de pessoas. Esse caso está tramitando em sigilo e a conclusão, então, do relatório que foi revelada hoje pelo portal UOL, tem essa conclusão do relatório e o ministro Luiz Edson Fachin, então, que é o relator, enviou essas conclusões para a Procuradoria-Geral da República, que a partir de agora, então, vai analisar esse material e pode, então, apresentar denúncia ao STF ou pode, então, defender o arquivamento dessa investigação para que não continue, então, essa investigação. Agora, a PGR pode denunciar e, se o STF receber essas denúncias, os políticos passam, então, a ser indiciados e passam a ser, os políticos indiciados passam a ser também denunciados e, depois, então, passam a ser réus nesse inquérito. Tanto o Renan Calheiros quanto o Eduardo Braga, eles foram privilegiados porque eles continuam com o mandato no Senado. Agora, no caso da parte da investigação ali sobre Romero Juca, nesse caso, ela deve ser enviada para a Justiça Federal aqui do Distrito Federal, porque, no caso, é a primeira instância. Agora, em nota, a defesa de Romero Juca foi a única que nos respondeu até o momento. Eles dizem que repudiam esse indiciamento, essa decisão pelo indiciamento. Diz também que, lamentavelmente, esse inquérito nada mais é que uma tentativa de criminalizar a política, pois é da natureza da função parlamentar a conexão com os setores da sociedade e com empresários também de grupos econômicos. E diz ainda que a defesa confia na inocência de Romero Juca e repudia as palavras do delator, que, sem nenhum crédito e despidas de qualquer indício, tenta criminalizar o brilhante legado que o ex-senador deixou na política brasileira. A defesa diz ainda que, nessa nota, que a PF se baseou apenas na delação premiada de um executivo do grupo Hipermarcas. Nós também tentamos contato com os outros denunciados, mas, até o momento, não tivemos retorno. Muito bem, Fernanda. Obrigada pelas informações. Não sei nem se vazou a informação, mas é isso que eu quero complementar aqui, que acabou de chegar, Fê, à informação, na verdade, à manifestação da defesa do senador Eduardo Braga, que era o que estava faltando para a gente complementar, fazer o que a gente faz aqui como padrão, ouvir todas as partes. A defesa do Eduardo Braga diz o seguinte, são ilações esdrúxulas, sem amparo nos elementos constantes do próprio inquérito, e segue o advogado Fabiano Silveira. Há evidências claríssimas de que o parlamentar não manteve contato com o delator, que, além de mudar a sua versão, quatro anos depois, baseia suas declarações em mero ouvir dizer. Não tenho dúvidas de que esse inquérito será arquivado, triste, porém, é ver mais um episódio, é ilegal. Essa é a manifestação da defesa do senador Eduardo Braga.